Oi, eu sou a Maria e você está em mais um Maria Quer Viajar. Hoje eu vou contar e mostrar pra vocês como que foi a minha visita no prédio do Facebook aqui em Dublin, na Irlanda. Pra chegar no prédio do Facebook, que fica na região do Grand Canal Docks, que é uma região que tem vários prédios de empresas enormes aqui em Dublin, eu tava no centro e peguei a linha vermelha do Luas, que é uma espécie de tram que nós temos aqui em Dublin, é um serviço de transporte público. Eu levei mais ou menos uns 10, 15 minutos dentro do Luas pra descer na estação Mayor Square. Pra chegar no prédio do Facebook, saindo da estação Mayor Square, eu levei mais ou menos uns 9, 10 minutos pra chegar de fato no prédio do Facebook. Chegando lá no Facebook, eles vão te receber na recepção e já vai ter o seu crachá com o seu nome e a autorização de você entrar no prédio. Ah, sobre como entrar no prédio, como agendar a visita, se é possível ou não, fica até o final do vídeo, porque eu vou explicar como que eu consegui essa visita e como que você pode conseguir. Eles mandaram um e-mail explicando as condições pra você fazer essa visita, se você tiver interesse de fazer ela também. Chegando lá, você apresenta os seus documentos pra comprovar que você é você mesmo e aí inicia a tour. A tour que eu fiz foi um grupo de 9 pessoas, mais 2 profissionais do Facebook que estavam mostrando e explicando o prédio pra gente. Logo no início do tour, ela já começa a explicar sobre como que é a arquitetura e a estrutura do prédio do Facebook. Eles não tiveram uma preocupação muito grande em fazer acabamentos no prédio. Então você vai ver muita tubulação aparente, a manta térmica também vai estar aparente e um design meio inovador tentando trazer um pouco de natureza pra dentro do prédio. Nessa área também vai ser mostrada a cozinha e os refeitórios que eles fornecem almoço pros seus funcionários. É interessante que você vai encontrar alimentação vegana, alimentação vegetariana e com todas as exigências e especificações que os funcionários possam ter. Ainda nessa área, mas do outro lado, você vai encontrar algumas salas que eles chamam que é um ambiente pra qualidade de vida. Então ali você pode ir procurar assistência e ajuda financeira pra aprender como melhorar a forma de você tratar o seu dinheiro. Também tem salas de massagens, caso você precise de alguma massagem, seja alguma dor nas costas, alguma coisa. E é um tipo de tratamento muito interessante que eles dão o suporte aos funcionários. Nessa área também não deu pra filmar porque eles pediram pra que eu não filmasse o rosto das pessoas. Então eu evitei ao máximo pegar o rosto dos funcionários. Por isso que algumas partes eu não filmei porque tinha muita gente. Mas uma coisa muito interessante, nessa mesma parte ali das finanças e de como você pode ganhar massagem e orientação postural e etc, também tem um salão. Mas essa parte do salão, ela não é gratuita. Ela é paga, mas eles explicaram que é o mesmo valor de um salão normal aqui em Dublin. Então você pode chegar lá e fazer uma escova do seu cabelo, fazer uma maquiagem, fazer alguma coisa que você precise. Estar mais apresentável ali dentro tem. A sensação que eu tive mais ou menos ali pro meio do final da tour é que lá tem tudo. Você não precisa sair do prédio. É incrível. Tudo que você precisa tem no prédio. E isso é um pouco estranho. Mas vamos continuar. Outra parte que eu achei super interessante é que eles têm uma parede imensa feita de Legos. E os próprios funcionários decoraram e fizeram a estrutura dessa parede. Então você encontra ali no chão algumas caixas com peças de Lego e os funcionários fizeram o resto. Você vai achar bandeiras, desenhos, palavras. E é uma forma artística de alegrar o ambiente, né? Você vai ver bandeira do Brasil, várias bandeiras interessantes aí. Eu fiquei muito orgulhosa de ver a bandeira do Brasil. Fiquei super empolgada. Um fato interessante. Eu perguntei pra eles durante a tour se eles têm na equipe deles funcionários brasileiros. E eles disseram que tem muitos. O prédio de Danda é um dos prédios que mais tem brasileiros. E os brasileiros são muito bem vistos pelo time do Facebook. Porque eles acham que nós somos criativos e que nós trabalhamos duro. Ou seja, o tal do brasileiro, ele chega lá e ele faz acontecer. Gente, eu sou suspeita pra falar porque eu tenho muito orgulho do Brasil. E quando eu ouço umas coisas dessas então, eu fico mais emocionada ainda. Vamos continuar a tour. Em um dos andares do prédio também tem uma área onde você pode fazer exercícios. Tem os horários específicos e ali você pode fazer aulas de yoga, meditação, alguns exercícios físicos. Que é uma forma também de você livrar alguns minutos do estresse do dia a dia no trabalho. Essa parte da tour eu amei. Porque aqui na Irlanda, o nosso verão, ele é muito curto. E muitas vezes ele não é tão quente. Mas só de você ter sol, o que é raro aqui em Dublin, e geralmente você só tem isso no verão, é uma coisa que você tem que aproveitar. Não dá simplesmente pra você ficar dentro do escritório ali, preso, sem aproveitar o dia. Por exemplo, no inverno, agora nós estamos no inverno, o sol aparece por volta das nove, nove e pouco da manhã. Deu quatro horas da tarde, tá escuro. Tá como se fosse onze horas da noite, não tem mais sol. No nosso inverno, os dias são muito curtos. Então quando vem o verão, algumas empresas, elas dão até folga pros funcionários. Elas liberam a galera porque tá sol, e por causa disso você tem que ir pra rua, tem que ir pros parques, tem que ficar recebendo sol. Inclusive é uma orientação médica, que a gente toma muito vitamina e coisas pra substituir aquilo que o sol daria pra gente. Já que a gente fica uma parte enorme do ano sem sol. E lá tem uma área que eu amei, que foi uma das minhas partes favoritas. Eu gostaria de voltar lá no verão pra ver como que é. No último andar, tem uma varanda enorme com sofás e mesas, você pode ficar ali. Além de uma vista linda da cidade. Então, com certeza, no verão a galera deve trabalhar lá. Nesse último andar, você também vai encontrar umas salas de jogos. Então você vai encontrar ali ping pong, aqueles de jogar futebol de mesa. E um token pra você carregar o seu celular. Eu achei essa parte ótima porque eu geralmente estou sem bateria. E esses tokens de carregar baterias de celular e etc, espalhados pelo prédio, achei super interessante e útil. Deveria ter isso em todo lugar. Outra parte que eu amei é a parte do Instagram. Tem uma parede roxa que dá pra tirar umas selfies muito legais. O mais legal dessa parte do Instagram é que você tem doces de graça, café de graça e sorvete de graça. A vontade, você pode simplesmente ir lá e se servir quantas vezes você quiser. E gente, a hora que eu vi isso, meu coração acelerou. Eu falei, nossa, eu quero trabalhar nesse andar. Tem uma casinha assim, tipo essas carrinhas de comida de rua, cheio de doce, M&M. Você pode ir lá, pegar o saquinho e comer quantas vezes você quiser, o sorvete. Aos amantes de café, meu marido ama um café. Lá você tem várias áreas como se fossem cafés mesmo. Só que não tem ninguém pra servir. Você mesmo vai, faz o seu café, usa as máquinas. Se você quiser o seu grão específico, você pode trazer e moer lá na hora e fazer o seu café. Gente, quem ama café, lá é o lugar, viu? Uma coisa interessante também sobre ator é que no decorrer dos andares você vai encontrar algumas telas interativas onde você vai encontrar alguns dados sobre o Facebook, sobre o Instagram, por exemplo, número de usuários, número de alcance, quais são os países que eles estão. E eu achei isso muito interessante. Porque é uma forma de você ver aonde que o seu país, o seu produto está alcançando e como que está funcionando. Tem uma parte também muito legal que eles mostram a estrutura interna de como que é feito o Facebook. Então ele mostra aquelas partes onde tem os servidores, que são salas enormes de servidores. E eu não entendo nada sobre essa parte da tecnologia de servidor, de armazenamento. Mas ver como que seria, tem uma miniaturazinha de como que seria lá, é bem legal de saber. Mas no final da tour tem uma parede enorme, branca e vários canetões, onde você pode, os funcionários ou as pessoas que visitarem, podem escrever o que quiser naquele mural. Então ali você vai encontrar nomes, protestos e várias coisas. E também tem uma tela com um timelapse de todos os escritórios do Facebook, aonde eles fizeram essa parede. Então o timelapse é pra ver a parede branca e as pessoas escrevendo até ela encher totalmente. E depois de um tempo, agora eu esqueci, mas tem um prazo de X em X meses, eles limpam a parede completamente e começam de novo a escrever e a decorar. É bem interativo e eu acho que essas coisas, eu posso estar errada, me corrija nos comentários. Mas meio que estimula a sua criatividade, sabe? Você anda e vê o pessoal tudo colorido e coisas diferentes, leva um aparede pra você escrever, um painel interativo, touch. Então eu acho que isso tudo estimula a sua criatividade e te ajuda um pouco a produzir mais. Não sei, posso estar errada. E o último momento da tour é um painel gigante, onde eles mostram o alcance do Facebook em cada país. Falaram sobre aquela ferramenta que você avisa se você sobreviveu ao terremoto, ou alguma coisa ruim que aconteceu. E ali eles têm mais ou menos o controle de quais países que está tendo alguma catástrofe, que está tendo alguma coisa. E é muito da hora isso. Você pode apertar em cada país na tela e ali você vê os dados de quantos usuários do Facebook estão lá, quantas pessoas estão acessando a internet, se tem alguma coisa acontecendo, a reação, o horário, o tempo que elas gastam ali na plataforma. São dados, assim, bilhões e bilhões e bilhões de números. Sobre visitar o Facebook. Quando eu postei lá no meu Instagram, os stories sobre a visita, muita gente me perguntou sobre como que faz a visita, se dá pra agendar, se todo mundo pode ir. Infelizmente não. A visita, ela não é aberta ao público. Outra forma de você ir é se você conhecer alguém que trabalha no Facebook. Então essa pessoa pode pedir como se fosse uma espécie de visita social. E aí ela dá o seu nome, marca o horário, tudo certinho. E você pode ir com essa pessoa te acompanhando e fazer a visita no prédio todo. Ai Maria, mas eu não conheço ninguém que trabalha no Facebook, eu quero muito visitar. E como que eu faço? Não tem outro jeito. Uma vez ao ano, acontece em outubro, tem o Festival de Arquitetura aqui em Dublin, que vários prédios abrem pra visitação. Um deles é o Facebook. Então se você realmente quer isso e é algo importante pra você, infelizmente esse ano já passou porque é em outubro, em outubro do ano que vem, fica de olho no site deles que vai ter o Open House, que é esses prédios que abrem pra poder mostrar a arquitetura, é um festival de arquitetura na verdade. Mas é a sua oportunidade de entrar lá no Facebook e fazer a sua visita também. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo, que bom que você ficou até aqui. Não esquece de deixar o seu like, comentar se você gostou do vídeo. Semana que vem tem vídeo novo de novo. Um beijo e tchau! Tchau!